Jesus comia carne Algumas pessoas, principalmente os veganos ou vegetarianos, afirmam que Jesus não comia carne e não comia por amor aos animais. Para isso, interpretam dois textos bíblicos e recorrem a textos apócrifos, ou de fora da Bíblia. Em favor desta ideia. Os textos bíblicos interpretados pelos veganos são Isaías 66, 3, que diz o seguinte O que imolam boi é como o que tira a vida de um homem, e que para eles é como se fosse uma ordem para não matar animais. E Isaías 1, 15, mas que eles transcrevem erradamente no texto como 1, 16. Esse texto diz Há sangue em vossas mãos. Para ele, esse sangue é o sangue dos animais. Daí, leem um texto supostamente budista, chamado O Evangelho dos Doze Santos, que afirma que a Bíblia estava incorreta. O texto diz que Jesus era um essênio que defendia a reencarnação, e que por isso não comia carne de animais. Da mistura desses três elementos, tecem a sua defesa em favor da obrigação, quase que religiosa, de não comer carne. Será que os textos bíblicos citados pelos veganos dizem aquilo mesmo? Será que o texto budista justifica ou corrobora os textos bíblicos? Será que Jesus não comia carne? Bom, vamos desconstruir as interpretações. Primeiro, o texto bíblico de Isaías 66, 3, está no contexto da lei das ofertas de participação em comum, ou ofertas de paz, prevista na lei mosaica. E esta era uma oferta de animais queimados. Ele diz que não é qualquer pessoa que, ao seu modo, podia fazer ofertas de sacrifícios de animais a Deus. Esta atribuição era única e exclusivamente dos sacerdotes levitas. O texto de Isaías 1, 15, está no contexto da lei, onde um assassino que faz orações é recusado por Deus, por se apresentar a ele no tempo, sendo o mesmo culpado de muitas coisas, entre as quais há de ter sangue, não de animais, mas humano, nas mãos. Portanto, nada a ver com não comer carne ou com o sangue de animais. Já o texto, supostamente budista, ao contrário de ajudar os textos bíblicos, se coloca contra eles. Primeiro se contrapõe a Bíblia, dizendo que ela está incorreta. Ou seja, anula as interpretações anteriores dadas. Narra-se no texto uma versão sobre a vida de Jesus que contradiz todo o modo de ensino bíblico sobre ele. Como, por exemplo, Jesus podia acreditar na reencarnação, se tal crença era a base não do judaísmo, mas da religião pagã do Egito Antiga, inimiga mortal dos judeus? Também, como Jesus podia ser essênio, se os essênios foi uma seita do judaísmo antagônica dos cristãos e foi fundada no segundo século, depois da morte dele. Certamente, quem escreveu o texto budista mostrou que nunca leu a Bíblia, nem conheceu os judeus e cristãos. O que dizer da carne na lei mosaica? Não há um texto na Bíblia que diz que Jesus comeu carne. Significa isso que ele não comia carne? Não. Também não há na Bíblia um único texto que diz que ele foi amamentado por Maria. Significa isso que ele não foi? Também não. Certamente, Jesus foi amamentado. Jesus foi criado como qualquer outro judeu desde seu nascimento por uma família judia que estava sujeita à lei mosaica. E o que diz a lei mosaica sobre comer carne? Bem, muito antes da lei ser dada a Moisés, o próprio Deus introduziu na alimentação do homem a carne dos animais. Lemos em Gênesis 9, 3 o que Deus diz a Noé. Todo animal que se move e que está vivo pode servir-lhes de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou todos eles. Se comer carne fosse errado, Deus certamente não a teria dado a nós como alimento. Correto? Será que quando a lei foi dada aos judeus, isso mudou? Não. Deus, sendo perfeito, nunca muda. Na lei, o uso da carne como alimento, já como parte da alimentação regulamentar, foi regularizada no que toca aos sacrifícios, que deveriam ser comidos, pois apontavam para a aceitação do vindouro sacrifício do Messias, que era o cordeiro perfeito. E quanto ao uso de sangue? Eles não podiam comer carne com sangue. Por exemplo, lemos em Êxodo 23, 18, o seguinte, Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento, e os sacrifícios de gordura oferecidos em minhas festividades não devem ser guardados da noite para o dia. E o versículo 19 completa, Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Será que depois de cozinhar a carne dos cabritos, os judeus deveriam jogá-la fora? Não. Lembre-se de que ela foi dada como alimento por Deus séculos antes. Outro aspecto da lei mosaica quanto ao uso da carne é a proibição de qualquer ingestão de sangue. Portanto, os judeus não comiam a carne com o sangue. Veja, por exemplo, o final do versículo 17 de Levítico 3. Onde quer que morarem, não comam nenhuma gordura nem sangue algum. Antes de preparar a carne, eles tinham que derramar o sangue dela por terra. Jesus estava sob a lei mosaica? Sim. Enquanto Jesus não iniciou o seu ministério através do batismo de João, aos 30 anos de idade, estava sob a lei que governava os judeus. Quando Jesus era criança, sua família, Maria, José e seus irmãos, estavam sob a lei e cumpriam tudo o que a lei ordenava, incluindo a preparação de carne sem sangue e na participação das ofertas em comuns de cordeiros. Se assim não fizessem, não seriam considerados como judeus. Sendo assim, também não seria lógico pensar que Jesus, que participava desde criança junto com a família nos costumes judeus, não participou quando cresceu. Caso contrário, ele mesmo seria um rebelde contra a lei de seu pai. E o que dizer do uso da carne depois que Jesus fundou o cristianismo? Depois que Jesus se tornou homem adulto e foi batizado, iniciou seu ministério. Mudou seu modo de pensar em relação à alimentação, em relação à carne? Não, nada indica que ele tenha passado a não comer carne. Se houvesse alguma mudança em seu comportamento nos três anos e meio que durou seu ministério, certamente seria mencionada pelos escritores dos evangelhos, que o teriam imitado e incentivado a quem pregasse a se comportarem do mesmo modo. Nada, porém, foi mencionado a respeito e nem precisava ser. Comer carne, desde que o próprio Deus a deu como alimento, nunca foi motivo de controvérsias entre judeus e cristãos. E o que dizer do vegetarianismo? Face ao que vimos até aqui, é errado ser vegetariano? Não. Comer ou não comer carne é uma opção pessoal, sem vínculos religiosos ou morais. É preciso ter em mente que o vegetarianismo, por motivos religiosos, nunca fez parte da lei mosaica ou do cristianismo, mas de religiões e seitas pagãs. O erro é ser vegetariano usando a justificativa de que Jesus também era, ou por motivos religiosos afins. Pois assim se culpa a quem não é vegetariano de ser cruel com os animais. Comer carne significa ser cruel com os animais? Não. Se a pessoa matar para comer, é normal. E é normal desde os tempos de Noé, uns 4 mil anos atrás. O que não se pode é matar animais por diversão, ou mesmo maltratar os animais. Quanto a isso, veja Provérbios 12 e 10. Enfim, não se pode radicalizar. Comer carne não significa ser pejorativamente carnívoro. Carnívoro é aquele ser que só come carne. Nenhum ser humano é carnívoro. Pois, quem come carne, come também outras coisas, como frutas e verduras. Que é uma alimentação normal. A carne faz parte do vasto cardápio da alimentação humana. E lembre-se, Jesus comia peixe. Isso é largamente descrito na Bíblia. E peixe também a carne.